de ter o meu eu criei uma conta para testar seguir você né e algumas pessoas só que agora só aparece no recomendado só parece mulher Ué porque no recomendado aparece o que você fica olhando então mas eu olho no Insta no Tik Tok no Insta também não é que no meu Insta depois que eu voltei para Polônia o que que rolou comecei a ver que ele recomendado lá tá ligado aquele aberto que você procura para as coisas aleatórias é só homem de cueca com a jeba estralando eu juro velho é só aquilo e eu não sei como aconteceu mas o meu feed tá contaminado e eu joguei a real no grupo da Tione eu falei o seguinte brincadeira brincadeira eu aceito eu aceito a brincadeira mas me fala quem fez só para eu saber o que aconteceu meu amigo eu não sei o que aconteceu tá me escutando aí eu abro o negócio do feed aí eu pensei não é porque eu culto os negócios de fisiculturismo né eu pensei pô os caras sem camisa demorou aí quando eu clico meu amigo eu juro por Deus o cara está negoçado tá não tá dormioco entendeu entendeu o negócio tá negociado tá estralando mas aí e aí eu entro em outra bad porque eu cliquei para ver o que era e quando eu cliquei o Insta falou ah tu curte e aí ele me manda mais e aí vira uma bola de neve é estralando é estralando a a a tu tá entendendo tipo a negócio da camisa do Vasco transversal assim meu amigo e eu mandei no grupo da Tione ninguém assumiu a autoria velho ninguém mas foi depois que eu voltei da Polônia estralou o negócio de no meu feed lá tá complicado meu amigo tá doeu aqui velho de qual é o plano para ir para a lua de novo meu amigo lança foguete dá três órbitas chega lá dá mais quatro e pouso e volta e pega em barra é uma loucura é uma loucura tipo assim no dia de hoje é treta mano se sair da órbita seis graus é limbo velho é limbo aquele escuro sem som e tu velho vendo se afastar do seu amigo tipo é uma cena de feridura porque você tá trinta e sete mil quilômetros por hora mas parece que você tá devagar e ele vai indo embora e eu te falo tem que ser macho velho e irmão vamos esses caras da espécie X né que tem no tem no inspiration for muito muito gostoso cara mas mano tu fala gente já sento dele e aparece aqui ó lá aí 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 e continua tem mais gente bala cara olha lá rampa rampa esse aqui é o famoso de uma bala deixa barato não é o famoso de uma bala relaxa a sua W aí lindinho cadê aonde pega o trancar aí vai ter a perfeitinha para você a flechinha pode ir abre o tapete né é pode ir então é foda morre cego e eletrocutado aí é foda ficar ouvindo tua calma hein eu já tive que rir Liminha ó vou esmocar uma Xuxa Liminha e Bruna e vou bangar uma Zayu pode entrar pro Lita ó ó não vai não vai não vai não 0 4 agora Gal vai pro fim da fila tá Gal vai pro fim da fila a fila eu não sei o que a fila eu não sei o que é pior o time inteiro perde nessa velho . 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 É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Isso. Falou que ia ser boa. Isso que é um bonecão do posto, mano. Estou aqui com você. Então, é. Aí, ó. O que é esse bonecão do posto? É hack? Que porra é ele? Olha essa belação, meu Deus. Está rolando. É hack isso daqui, velho? Normal não é, Gal. Shhh. Deixa eu ver, peraí, Gal. Um pouquinho. Deixa eu ver. O meu homem. Agora que eu entendi. Olha as mãozinhas do cara. Olha as mãozinhas. O que é esse, cara? Cadê, Gal? Peraí. Olha aqui, velho. Deixa eu ver o clipe de álcool. Galera, da hora, velho. Gank do Frost? Frostzor? Mr. Frost? Alguém pode me falar com toda a humildade do mundo? Quem é o Frost? Ele é jogador de CS? Ele streama o quê? Eu não lembro. Se eu conheço ele, me perdoa, Frost. Cadê o Frostzor? Gank do... Gank do Alce Frost. Eu quero conhecer o Frostzor. Cadê? Caramba, nada. Vamos lá. Então, antes de tudo, já teve o jogo do Zero Nation ou não? Não, não. Que isso? Bem-vindo ao pré-jogo, pá. Ah, é, né? E você sabe que agora eu sou um terraplanista, né? Bem-vindo, bem-vindo ao pré-jogo. Já, já, Zero-Zero Nation, hein? Já, já. Estamos esperando no país lá de hora, é isso? Olha... Sabe qual que é a bed, cara, da praia? Que eu vi lá? Uma praia linda, maravilhosa, com os coqueiros e tudo, né? Coisa linda, né? Aí, tô andando na areia da praia, aí, tipo, coloco o pé numa aguinha quentinha, né, cara? Olha que delicinha de aguinha, né? Pensei até deitar na aguinha ali, aí depois fui saber que era esgoto, cara. Que dó, né, cara? É, é, tipo... Eu ia deitando, cara, passou um cara que falou assim... Ô, moço, não fica... Não fica com o pé na estrago, não, que é esgoto, por exemplo. A água vem... Passou o coliforme PK, garotinho. Então, cara, a água vem lá do... A água vem lá da cidade, cara, e passa pela areia da praia e entra no mar. Que dó, né, cara? Passou o coliforme PK, garotinho 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 PK, garot